Oi gente, tudo bom? Meu nome é Ju e esse é mais um vídeo do Oráculo Diário. No vídeo de hoje a gente já vai finalizar a nossa saga pelos decks da China, né? Você viu aí nos últimos vídeos. Se você sabe de outro lugar que vende sem ser Shopee e AliExpress, me fala porque esses que eu tô mostrando é os que eu já tô acostumada a comprar, nunca deu errado, então eu tô trazendo pra vocês também como experiência de compra. Então se você sabe de um outro lugar e quer deixar aqui, pra quem sabe na próxima eu tentar, me fala. Bom, os três últimos vídeos eu trouxe da Shopee e hoje, pra diferenciar, eu trouxe do AliExpress até pra gente ver a diferença. Por que que eu comprei mais na Shopee e não no AliExpress? Na Shopee normalmente tem cupom, o frete não é tão caro assim, comparado... Se bem que isso, a ficha foi cair depois, né? O AliExpress ele vende produto muito barato, com frete enorme de caro, mas na verdade é pra compensar o valor do produto, né? Então, fazendo comparação, juntando o frete e o valor do produto, os que eu achei, eu achei mais barato na Shopee, em algumas lojas. Então, tem que pesquisar, porque isso sempre vai mudar, tá? Então, continuando a nossa saga de Tarô na Latinha, da China, eu trouxe do AliExpress, são três decks de Tarô. Foi como eu falei nos vídeos anteriores, quem não viu, dá uma passadinha lá. Não tem muita variedade, acredito que esses decks, eles são selecionados por que vende mais, ou que são os mais famosos, então eu comprei os que eu mais gostava. Tinha muito deck de Kama Sutra, de diversos tipos, lindíssimos, mas que não valia a pena pra mim, nem trazer pro canal, por motivos óbvios, né? Tinha metalizado de várias cores. Quem gosta e quer ter na sua coleção, vale a pena dar uma olhada, os links estão na descrição do vídeo, mas eu trouxe os meus favoritos aqui pra vocês, até darem uma olhadinha. A diferença da embalagem já começa aqui. Eu sinto que esse aqui veio muito mais protegido do que os decks da Shopee, tá? E o outro veio tudo mole, né? Tu via que não teve proteção, esse aqui tá mais firme, eu sinto que veio mais proteção aqui, então eu acredito que a gente não vai ter tarô amassado, como a gente viu nos vídeos anteriores. Então vamos ver. Vou chegar aqui pro lado pra abrir. Nossa, veio muita proteção. Muita, muita, muita. Nossa! Ó, um saco, dois sacos. Ai, vocês não vão conseguir ver, né? Ó, um saco, dois, três. Ainda tem mais um aqui. E finalmente a gente chega nos tarôs. Ainda vem uns com mais proteção ainda do que outros. Um, dois, três. Um, dois, três. Esses foram os tarôs que eu escolhi. E esse daqui, vamos abrir. Ah, lembrei qual é. Ah, esse não veio com saquinho, por isso que ele veio embalado aqui. Os outros veio com a embalagem. Por que que será que tá aberto, hein? Então, vou começar por ele. Esse tarô aqui, eu fiz um super unboxing da Shopee há uns tempos atrás. E eu comprei esse aqui na versão normalzinha. Então, eu não vou mostrar todas as cartas, eu vou passar aqui muito rápido. Então, quem tiver curiosidade, lá eu mostro com mais, com zoom, com mais detalhes. E é um tarô que eu gosto muito. Por isso que eu trouxe essa versão aqui, mais chique. Tá? Ele tem o QR Code aqui. Nos outros, vinha um livrinho dentro. Então, vamos ver se se vem a latinha. A latinha não vem amassada, como eu suspeitei. Tá perfeita a latinha. Não veio o livrinho. Os outros vieram. Esse aqui não veio, mas era um livrinho igual pra todos, né? Bem padrão. Veio com o plasquinho. Veio a borda dourada, como no anúncio. Esse aqui é a parte de trás. Tá? Não é grosso, nem é fino. Ele é meio transparente. Tá? Eu tenho até ele aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa é a versão normal. Você encontra a mais barata, mas vem na caixinha de papelão. Não vem com a borda dourada. Vamos comparar se é a mesma gramatura. Esse parece ser mais firme. Deve ser por conta da borda, né? Então, é isso. O nome desse... É o Pritz Terceiro Olho Tarô. Eu gosto muito desse deck. Ele tem uns desenhos muito fofos. Então, por isso que ele tá aqui. Tá? Então... Não sei, hein? Acho que eu tô gostando mais. Não vou, né? Cantar a vitória antes do tempo. Mas parece que esse daqui... Veio melhor apresentado... Do que os da Shopee. Ele veio meio grudadinho. É normal. O dourado sai um pouquinho na mão. Tchau, tchau. Tchau! Esses aqui eu tô achando a imagem mais escura. Não sei se é minha iluminação. Não, não é minha impressão não, olha só. Tem uma diferençazinha de cor, né? Esse aqui é mais escuro. Eu fico. Eu fico. Eu vou falar com os meus eus. Meus tiros de cor. Eu fico. Eu fico. Înão. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Gente, se achar muito chato, você pode passar pra frente, tá? Não precisa ficar chateado comigo, não. É porque eu quero ver se tudo vai sair direitinho, porque eu não abri antes, eu tô abrindo com vocês. Por isso, é primeiras impressões. Quando o taro vem assim, ele vem normalmente grudadinho, só que tem uns que causam estrago, né? Quando você vai separar, e outros não, esse tá ótimo. Estranho, parece que tá faltando uma carta. Será que eu não vi? Na latinha, não tem. Tá faltando a carta do mundo. Acredito. Ó. Tá certo. Fiquinho, quim, quim. Certo. Tá certo. 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 Tá certo. Tá faltando a carta do mundo. Ó. Peraí. Vou contar de novo, hein. O louco, o mago, sacerdotismo, imperatriz, imperador, hierofante, namorados, sete carros, força, limita, roda da fortuna. Aqui deve ter onze. Onze, justiça, forcado, temperança, quinze, diabo, terceiro, torre, sete estrelas, dezoito, lua, dezenove, sol, vinte. Aqui também tinha um, dois, três, quatro, cinco, sete, tinha que ter dez, não tem. É, tristeza, vamos ver se tá na embalagem. Nada aqui. Que triste, gente. Que triste. A... A carta... A carta do mundo faltando. Vou deixar aqui, que eu vou reclamar depois. Tava bom demais, pra ser verdade. Mas é isso, gente. Quando vocês receberem, tem que sempre confirmar. Vamos no Rider-Waite. Esse eu acho que não vai ter problema nenhum, porque esse aqui tá embaladinho. O outro não tava. Eita, desculpa. Eita. Vamos lá. Viu? Esse veio com um livrinho, o outro não veio. Tá vendo? Tava muito estranho. Veio com a borda dourada. Né? Como vocês sabem, eu gosto muito do Rider-Waite, então ele tá aqui. Eu gosto dessa parte de trás aqui. É bem cara de tarô. Tá aqui. Vamos lá. Vamos ver todas as cartas, né? Eu não ia passar, mas eu vou fazer isso, porque... Vocês vão dar uma olhadinha. Ele é bem coloridão, classicão. Olha só. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Esse tá bem grudado, né? 21, 20, 19, 20, 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 20. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esse aqui tá certo. Sai muito brilho. Tchau. 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 a mais aqui, falando de outros lançamentos, falando da autor, da ilustradora, né, que é a Pamela Coman Smith. Bom, esse aqui tá tudo certo, vou conferir esse aqui de novo. Bom, esse aqui parece que tá tudo certo, e vamos pro terceiro, que é esse daqui, o The Light Seers, esse que é um tarot que tem a versão em português, eu gosto muito dele, eu estava usando ele muito pros meus atendimentos particulares, mas eu queria um pra usar nos vídeos, né, porque eu já trago ele de vez em quando, mas não tanto quanto eu gostaria, então, essa versão aqui, gente, tá muito, muito brilhoso aqui. Então, vamos lá. Botinha verde, essas cartas aqui são lindíssimas, o tarot, nenhum deles veio amassado, como nos outros, né, tem seus defeitos e acertos, né, mas faltar uma carta é imperdoável. Acho que é pior. Vamos lá. Esse aqui é metalizado verde. Quando a autora lançou esse deck, autoral dela, antes de vender os direitos pra uma editora, ela fez assim, ó, eu cheguei a ver algumas resenhas na época, era com metalizado verde, e combina muito, depois parou, né. Então, vamos dar uma olhadinha rápida. Também a gramatura é muito parecida. E esse parece... Que tá inteiro. Marcando os maiores ok, vamos lá. Quando falta uma carta, se faltasse uma carta do arcano menor, eu até poderia descartar o arcano menor e ficar com arcanos maiores, porque dá pra jogar só com os arcanos maiores. Não que no menor também não dê, mas eu acho mais interessante o maior. Enfim, tô frustrada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, o susto. Primeira ocupagem, cavaleiro, rainha e rei. Tá tudo certo aqui. Gostei muito desse leque. E ele não veio grudado. Copas completo. Espadas. E aí Espadas completo e pentáculos. Espadas completo e pentáculos. Espadas completo e pentáculos. E é isso, gente. O que vocês acharam? Esse aqui tá bem completinho. Deu uma descascada aqui. Eu acho que essas bordas vão sair com o tempo. Mas não parece ser muito resistente. Mas também um tarô original, ele também sai um pouco, né? Acho que é o material. Eu acho que esses tarôs, eles valem a pena por ser de latinha. Eu acho legal. Parece que dá uma vida útil maior pra suas cartas. E é isso, gente. Esse foi o nosso tour do tarô das latinhas. Não foi 100% glorioso, como eu gostaria. Mas olhando assim, no geral, acho que valeu a pena sim. Não 100%, mas valeu a pena. O que vocês acharam? Vocês têm algum desses? Vocês gostariam de algum desses? O link pra quem quiser ver o vendedor, dá uma olhadinha. Apesar de que eu não recomendo. Porque nunca se sabe quando que isso aqui vai acontecer. Apesar dos dois terem vindo perfeitos, esse aqui deixou a desejar. Então, eu vou deixar como uma referência. Mas eu não recomendo, tá? E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!